Fala galera, eu sou o Felipe Zambartini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você melhorar a sua postura na patinação E é isso galera Aqui no canal eu tenho 4 vídeos que são os princípios básicos da patinação Lá eu explico muito bem a postura com que você deve patinar da forma mais segura Mas o que eu venho percebendo é, muita gente já patina há muito tempo e não se preocupa com a postura correta E aí eu pensei, cara, eu acho que é válido um bate-papo Lembrando que esse vídeo vai ser muito mais um bate-papo Válido esse bate-papo com vocês Para eu estar tentando explicar para vocês como é importante com que você saiba patinar corretamente Isso para qualquer modalidade Você vai patinar num parque de passeio, você vai fazer o slalom Você vai fazer o street como que é a maioria aqui do público do canal Então vamos começar a pensar na postura A postura, se você colocar as mãos no joelho e abaixar o corpo Essa é a postura Cara, se você for ver os corredores de velocidade de patins Eles estão sempre assim, olha Eles estão sempre com o peito abaixado e joelho flexionado E aí, colocou a mão no joelho, você pôs a mão no joelho e você sabe que você está com a postura certa Essa postura nunca vai fazer com que você caia para trás E o tombo para frente, você sabe se esquivar O pior é o tombo para trás Só que aí, cara, pensa você patinando assim o tempo inteiro Pensa você patinando assim o tempo inteiro Você, dessa postura correta, você vai evoluir para levantar um pouco mais as costas Só que o joelho sempre, sempre flexionado Então você vai patinar aqui, joelho flexionado Sempre com a mão na sua zona de equilíbrio Então você entendeu a postura certa Cara, eu vejo muitas pessoas preocupado no slalom Em fazer os movimentos, mas continua patinando com a postura errada Eu vejo muitas pessoas até no street Já sabe dar soul O cara sabe dar soul grind O cara sabe fazer várias manobras Mas ele não tem a postura certa da patinação O cara me dá um soul Ele sai e quase cai Ele cai esticado Então qual que é a minha ideia desse vídeo rápido Esse bate-papo com vocês da postura ideal Você entendeu joelho flexionado e peito para frente em tudo Desde vou patinar, estou patinando A encaixou a manobra Todas as manobras de street Joelho flexionado, peito para frente Olha, joelho flexionado, peito para frente Não é aqui, olha É joelho flexionado, peito para frente Então o que você tem que colocar na sua cabeça Você patinador de street ou de qualquer outra modalidade O exemplo que eu vou dar aqui é do street Você tem que se preocupar com as três etapas da manobra Ir até a manobra e saltar Aí deslizar a manobra e a saída Você já sabe deslizar Deslizar não é tão difícil Eu costumo dizer que o mais difícil é você patinar Então, se preocupa Eu vou vir patinando Com a postura correta Vou dar o sol Joelho flexionado, peito para frente Tudo eu vou fazer A entrada, a manobra e a saída Joelho flexionado, peito para frente Olha E aí você pode dizer Pô Zamba Mas aí é porque você quer ensinar estilo Não, cara Isso é segurança Isso é a postura ideal Então, resumindo esse bate-papo com vocês Pratique mais a patinação Joelho flexionado, peito para frente Pratique mais De verdade Se você puder, striteiro Ter um patins urbano Cara, vai melhorar muito a tua patinação Patinar na rua Patinar em parque Em ciclovia Quanto mais você praticar a patinação Vai te ajudar nas manobras de street Sucessivamente Quanto mais você praticar a patinação Vai te ajudar na sua outra modalidade Se você faz slalom Ou freestyle Ou slide Então, se preocupem com isso, galera Esse vídeo é quase que mais um alerta Para vocês de várias modalidades Não se preocupar só com a técnica da parada Ou só o grind Ou só passar nos cones Se preocupar com o princípio básico da patinação Postura Joelho flexionado, peito para frente Mão na altura do meu equilíbrio E é isso, galera Espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal Da mesma forma com que eu gosto de fazer para vocês Gostou? Curta, compartilha Vamos expandir mais e mais a cultura da patinação E não deixe de usar o seu cupom de 5%ZAMBA Na goroller.com.br Ou chamar a gente no WhatsApp E terça-feira, às sete da noite Vai sair um vlog irado Quando nós chegamos a 15 mil Muitas pessoas me dão várias sugestões E uma delas é fazer mais vlog Eu já gravei o vlog Foi ontem Foi irado Então, terça-feira que vem Sete da noite Aqui no canal tem um encontro com vocês Demorou? E é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal E é isso